Oi, amores! Estou indo pra Hair Brasil agora. Estou a caminho e um pouco atrasada. Estou aqui com a minha credencial, não esqueci. E daqui a pouco eu chego lá e gravo pra vocês. Olha, amores! Estou aqui na loja Santa Clara, comprando adecidos de linha. Bom, aqui na sua loja tem todos os utensílios de salão de beleza. A tinta, sabe, os espaços, bicha de linha e essas coisinhas pra colocar na unha. E eu vim escolher adesivo de roupa. Gente, eu estou aqui no estande da Santa Clara Cosméticos, na Hair Brasil, com a minha tia Lê, linda, que eu vou encontrar. Que me proporcionou essa credencial pra eu poder estar aqui hoje. E a gente está se encontrando depois de 13 anos. Faz tempo, hein? E eu estou muito feliz. E adorei a festa, né? Acho que se eu tenho, eu vou estar aqui de novo com ela. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, ontem eu fui na Hair Brasil. Só estou gravando hoje porque eu cheguei super cansada. Andei horas e horas lá. Eu amei, gente! Eu tenho credencial pra estar lá todos os dias, né? Que acaba terça-feira. Só que não vai dar pra mim. Antes de tudo, eu vou falar sobre o meu cenário. Que vocês estão vendo que não está completo ainda. Não está dando pra enquadrar muito bem o meu quadro dos Beatles. E essa placa linda aqui que chegou, ó. Não está pendurada na parede ainda. Porque chegou na sexta-feira, 5h30 da tarde. E no meu prédio só pode furar a parede até 5h da tarde, de segunda a sexta. Não pode ir na semana. Então, eu vou ter que esperar dia de semana pra colocar. Tem essa linda placa também de ação que eu não coloquei. Que eu vou colocar aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês as lindas coisas lá da Hair Brasil que eu ganhei. Tá? Primeiro, eu vou falar desse batom da Dylos que eu comprei, tá? É um batom líquido da Dylos Pro. 12 horas. Olha que lindo. Que eu estou aqui agora. Ele é super nova essa cor. Todas as cores agora estão com 12 horas de fixação. E esse aqui é uma nova cor. Não tinha ainda, tá? Comprei esse aqui, que é o lançamento da Dylos. Super amém. Nem precisa falar, né? Bom, eu fui... Eu fiquei num stand da Santa Clara, tá? E eu ganhei várias coisas da Santa Clara, tá? Super legais. Que eu vou mostrar todas pra vocês detalhadamente, tá? Tem coisas inovadoras que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu vou explicar pra vocês o que eu aprendi sobre elas. Gente, a primeira coisa que eu escolhi lá na Santa Clara Foram esses adesivos de unha, tá? Olha só que lindos. Olha só quantos desenhos. Tem também esses cílios postiços. Tá? Ó. Contém duas unidades. Eu... Nossa, gente. Olha que lindos. Eu já estou doida pra usar. Esse ano eu tenho dois casamentos e uma formatura. Então, provavelmente esse ano eu também vou usar, né? Essa esponjinha esfoliante, tá? Que vieram duas pra esfoliar bem a pele. Tirar toda aquela camada que fica da maquiagem, né? E quando a gente tira a maquiagem, a pele ainda não tá totalmente limpa com água. Tem que passar o removedor de maquiagem. E aí, esfoliando a pele vai ficar mais limpinha ainda, né? Eu adorei. Eu não tinha ainda nenhuma esponjinha esfoliante pra rosto, tá? Gente, uma coisa que eu fiquei super impressionada foi isso aqui, tá? Que é um removedor de cutículas. Gente do céu! Sem precisar de alicate. Eu ainda não experimentei, mas eu fui super recomendada disso que é maravilhoso, tá? E esse aqui é da Mirras. Essa marca também faz parte da integração com a Santa Clara. Lá no estande tava a Santa Clara, a Megabel e a Mirras. Gente, incrível! Tô louca pra usar e com certeza vou escrever alguma coisa sobre isso nas minhas redes sociais. Toalhinhas aqui que são desidratadas e elas ficam desse tamanhinho. Só que quando a gente coloca na água, tá? Elas abrem assim. E aí é pra limpar o nosso rosto, tá? Pra tirar maquiagem ou limpar as mãos quando tiver na rua de uma maneira mais fácil, tá? Ou pra quem tem filho, limpar o rostinho da criança e tal. Eu achei super legal, gente. Nunca tinha visto isso antes. Criei também esse apontador aqui maravilhoso, tá? De lápis de olho, tá? Tem dois compartimentos. Ainda não abri, deixa eu abrir, né? Ó, super legal. Eu não tinha, eu não tenho muito lápis que precisa apontar. Os meus já são retráteis. Mas eu tenho, então eu preciso, né? Tem pra um lápis mais fino e mais grosso. Tubo, aplicador de esmalte para desenho de unha. Ó. Você coloca o esmalte aqui dentro. E olha que legal, gente. Fininha a pontinha, tá? Você põe o esmalte da cor que você quiser pra fazer coraçõezinhos, olha. Essa caixinha aqui, que é pra colocar batom, eu comprei, tá? Agora eu não lembro o nome da loja. Mas é o que mais tem lá na feira, tá? Pra colocar o seu batom aqui. Olha que legal. Porque mais os que a gente mais gosta, deixa organizadinho aí, fica mais visível pra sair, né? E, assim, lá na feira tem muitos brindes, tal. Muita gente fica na frente dos estandes, assim, super animados, tal. Dançando, pedindo pra ganhar brinde. Eu não fiquei, tá? Mas mesmo assim, mesmo passando pelos estandes, eu ganhei revistas. Você ganhava também necessaire. Vários estandes tinham várias coisas. Aí, mesmo sem pedir, eu ganhei esses sachezinhos aqui, tá? Esse aqui é da D-Hair, que eu ganhei esses dois aqui, tá? Que eu vou experimentar. Um é Levin e o outro é uma máscara reconstrutora. Eu vou experimentar, eu não conhecia essa marca ainda. E é por isso que eles oferecem tantas amostras, pra gente poder conhecer as marcas e comprar. A 3CM também deu pra experimentar a linha deles, essa nova linha, tá? Shampoo, condicionador e o cremezinho de pentear. Mas quem gosta da loucura de ficar lá pedindo e tal, é divertido também. E você vai ganhar muito mais coisas. Teve gente que saiu de lá cheio de sacola, de brinde, tá? E é legal. Tem muitas palestras lá na Hair Brasil também. Se você quiser assistir, você ganha brinde no final das palestras também. Todos os dias tem artistas diferentes. E tinha o Léo Águila também ontem que eu vi. Hoje vai ter a Nicole Balls, a Juju Salimene, que vai estar hoje, amanhã, lá. Então, todos os dias vai ter uma atração legal pra vocês irem lá, verem essas pessoas, tirarem foto com elas, tá bom? Elas vão estar lá promovendo as marcas que elas usam e que elas fazem propaganda. Simplesmente, amei a Hair Brasil, tá? Em setembro tem a Beauty Fair e talvez eu esteja presente também. Já fiquei sabendo que talvez eu consiga essa credencial. E eu vou amar se eu conseguir, porque diz que a Beauty Fair ainda tem mais artistas, tá? E mais coisas ainda. Eu agradeço super a minha tia Le que conseguiu essa credencial pra mim. Eu amei, amei poder estar nesse evento, tá? Conheci pessoas muito legais. Fiquei lá no estande da Santa Clara, que é uma marca maravilhosa, cheia de coisas muito legais, tá? E foi muito bom, gente. Eu amei. Eu queria estar lá todos os dias. Se eu pudesse, eu estaria todos os dias lá. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste. Deixem um joinha, sugestões, tá bom? Um beijão. E até a próxima.